Toda vez que você vê este símbolo, quer dizer que tem tradição em bons negócios. É claro que eu estou aqui na Concreto Imóveis e tenho uma excelente oportunidade de residencial fechado, parte do sol. Com certeza. Condomínio com 21 casas, 2 dormitórios, 2 vagas de garagem, 95 metros quadrados de imóvel. Muito bem. Quer dizer, fantástico. Um excelente acabamento, né? Um excelente acabamento, tudo em piso, acabamento em gesso, uma ótima localização no Alto do Bela Vista. Show de bola. Você tem que vir conhecer. Muito bem. Você vai fechar este negócio. Olha, tem muito mais aqui para você. O Valdemar vai te atender muito bem. Vai te levar lá para conhecer, vai? Com certeza. A hora que vocês quiserem. É só chegar que nós vamos levar para você lá. Então vem correndo até aqui, olha. Mas tem mais opções aqui para você que na Concreto Imóveis não serve. Porque agora o Caio vai nos mostrar a que hora. Edifício Supremo, um excelente apartamento. É isso? Exatamente. São três dormitórios, sendo uma suíte. Localização excelente ali próximo da Praça da Paz. O que garante uma vista muito legal, sendo que o apartamento tem uma varanda, né? A varanda é gourmet, tá? Uma churrasqueira. Sala grande, cozinha grande. O que é interessante também, cada apartamento tem duas vagas na garagem. Que legal. E tem um depósito também para o apartamento. Tudo em porcelanato é legal. Eu quero financiar direto com o proprietário. Posso? Pode. Financiar direto com o proprietário. A gente tem aí várias oportunidades muito interessantes para o investimento. Então vem até aqui correndo. Fala com o Caio e com toda a equipe aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Esse aqui é o Ramos 471. Telefone 3879-3795. Falou em Concreto Imóveis. Tradição e bons negócios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.